Bora conhecer um pouco do Backstage Fala pessoal, tudo bom? Bom, estou aqui na montagem Na verdade eu vim também para dar uma afinada na batera, daquele grau Adicionei mais um prato também no kit E é isso, estou muito feliz Eu gosto também desse lado do Backstage É bom ficar no hotel, mas é muito legal também participar disso aqui E é isso Hora da passagem de som fizemos alguns ajustes em alguma música Veja como era e como ficou E é isso, estou muito feliz 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 Fim da passagem, bora voltar para o hotel Hora do show a São Simão de uma show rotada Essa é a vista do meu Escritório Coloquei três ângulos diferentes para vocês terem uma noção E é isso, estou muito feliz E é isso, estou muito feliz E é isso, estou muito feliz Você vai um respire Você vai dar um sol 16 vezes E é isso, estou muito feliz E é isso, estou muito feliz E é isso, estou muito feliz E é isso,ратa coisa Muitra senhora Ê Se você gostou curta compartilhe e comente